Como estão? Espero que estejam todos bem neste momento que estamos hoje aqui conversando. E em continuidade aos nossos estudos, vamos tratar hoje sobre o e-book produzido para a disciplina, o qual foi organizado em três unidades e é importante destacarmos os objetivos, qual foi o intuito, na finalidade, na construção, na escrita deste e-book para a sua aprendizagem dentro da disciplina de teoria e metodologia do ensino da história e da geografia. Então, na primeira unidade, nós vamos trabalhar a história e a geografia, memórias e realidades escolares. E aqui nós vamos ter uma reflexão, uma discussão que vai necessitar da sua memória, da sua memória enquanto aluno do ensino fundamental. Então, o que você lembra quando você estava no ensino fundamental, quando você estava tendo aula de história e geografia, quais os recursos o professor usava, como era a forma que ele conduzia a aula. Então, retomar essas memórias, porque nós temos que pensar que dentro do curso de pedagogia tem acadêmicos, estudantes que já têm contato com a educação, já fizeram outras licenciaturas, mas também temos estudantes que não fizeram licenciatura e que não têm contato com a sala de aula. Então, será de extrema importância essa retomada da sua memória enquanto aluno do ensino fundamental. Como eram as suas aulas de história e geografia? Então, isso propõe a vocês uma problematização. Tentar pensar em que perspectiva, que metodologia o professor utilizava, que recursos, que atividades, como era a avaliação de história e geografia lá no ensino fundamental, no momento que você estava lá. Então, isso traz um respaldo, traz uma bagagem, uma experiência importante para nós que estamos pensando na nossa formação e na nossa atuação enquanto professores. Também vamos discutir os conceitos espaço e tempo, que são conceitos básicos e fundamentais dentro da disciplina de história e geografia. Vamos partir do concreto para o abstrato? Vamos partir do complexo para o simples? Vamos partir do todo para as partes? Como eu vou conduzir a minha metodologia? Nós vamos ter uma unidade temática especialmente em relação a esses conceitos básicos da história e da geografia, mas no e-book também tem uma discussão a respeito disso, para esclarecer, para trazer mais leituras, para aprofundar a reflexão e discussão a respeito desses conceitos básicos de espaço e tempo. E o que eu quero deixar registrado? Não há relevância em eu pensar se eu vou partir do complexo para o simples ou do simples para o complexo. A importância maior é eu conhecer o meu aluno, a realidade do meu aluno. A partir desse conhecimento do meu aluno, eu vou elaborar a minha metodologia e a minha aula. E aí isso vai se interconectar, não vai ser feito de forma fragmentada, vai ser de forma interconectada. Isso que é importante, essa inter-relação entre as áreas do conhecimento, entre a experiência do meu aluno e a minha prática pedagógica. Como já dizia a professora Neuci Pabis, a tomada de decisão requer conhecimento. Para o professor ter postura e convicção da sua prática, ele precisa conhecer. Então, por isso a importância da nossa disciplina. Na unidade 12, nós vamos trabalhar por que estudar história e geografia nos anos iniciais. Qual a importância? É o que a história e geografia pode contribuir para a formação do meu aluno, para a sua alfabetização, para a sua preparação para as outras fases da educação básica. E aqui também nós vamos retomar os documentos norteadores. Parâmetros curriculares, diretrizes curriculares, base nacional comum curricular. Todos esses documentos que vêm, balizar, dar uma diretriz, uma orientação para nossos professores dentro da sala de aula. E na última unidade do e-book, nós vamos pensar no ensino de história e geografia através da pesquisa. Então, eu dou um caminho, procuro exemplificar um processo de como iniciar uma investigação. Eu utilizei a plataforma digital da CAPES, buscando pesquisas que trabalham com o ensino de história e geografia nos anos iniciais. E aí, durante toda essa unidade, eu trabalho ali com vocês. A compreensão da relevância da história e da geografia nas pesquisas encontradas, os aparatos curriculares oficiais como base também para essas pesquisas, e como esses processos investigativos estão hoje atualmente. Estamos tendo pesquisas na área da história e da geografia? Do ensino de história e geografia nos anos iniciais? Ou não? Como está essa dinâmica? Então, vocês vão verificar isso no e-book que vocês irão estudar durante a disciplina. Tendo isso, bons estudos, intensas problematizações. Problematizações é importante, enquanto professores, problematizarmos sempre e continuem a ser cuidados.